Fala galera, mais um vídeo aqui, soltei a cachorrada aqui no mato aqui, deu uma chuva forte a noite, tudo molhado ainda, eles pegaram um rastro ali, vamos ver se vai conseguir tirar E aí de já galera, quero agradecer a todos aqui, sempre está visualizando os vídeos aí, comentando, valeu essa turma aí O rastro eu creio que não está muito bom não, choveu muito a noite E a lua foi nova, a noite todinha clara O radinho diferente do meio é o filho da sereia, os novinhos, que resolveu me acompanhar, que é aqui perto de casa Até o pinkzinho aqui, me acompanhou também Cadê a bolinha? Aí estão juntos, os cachorros Tem uma filha da rainha e um filho da baixota Cadê o rolete? Esse rado é do filho da baixota, da sereia Cadê? Cadê? Esse filhote está abaixado da rainha Nasceu ao mesmo tempo Vocês podem conferir aí É adoeceiro, dando uma atrasada Agora já estão Começando A se desenvolver Já está querendo acompanhar para o mato Cadê a rolete? Cadê a rolete? Procura o rolete Olha aí, dois filhotinhos aqui Aqui é o filho da sereia E aqui é o filho da rainha Cadê a rolete? Cadê a rolete? Cadê a tampinha? A tria passou aqui No meio Esse aqui está aqui Buzardo, não é tubarão Cadê a rolete? Cadê a rolete? Cadê a rolete? Colheragem cachorrada nova A bagunça que a chorrada me acompanhou Cadê a rolete? Cadê a rolete? A baluta no rosto Tampinha está aqui Para você estar meio machucado Cadê a rolete? Oce que está muito legal Cadê a rolete? 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 saiu aqui agora mesmo batida. Cadê ela Ulrich? Procura ela. Procura Ulrich. Cadê ela? Mesma batida. A bolinha tá na frente, tá puxando o rastro pra frente. Cadê Ulrich? Cadê ela Ulrich? Essa daqui é a mesma tria do dia daquela chuva. Aí naquele de choveu muito, eu botei os cachorros de novo. Mesma batida. Vê o que vira aqui. Não tá muito bom não, porque choveu à noite muito também. Mas eu não sei se os cachorros não acharam a batida ainda. Não sei se vão achar, né? Porque a batida não tá muito legal não. Cadê a bolinha? Cachorrinho novo ali querendo acompanhar os velhos. Não dá conta. Olha aí, pavalo. Quando a trilha tá boa mesmo, o rolete dá muito rastro. Agora tá dando um pouquinho rastro. Não tá legal não. Só a bolinha que dá mais rastro. A trilha não tá legal não. Vamos ver se melhora, né? Entrar pra um lugar mais fechado ali deve melhorar. Você pode ver aí, ó. Tudo molhado. Tem muita chuva à noite. Galera, bateu a coada ali, ó. Pega o leite. Não deixar espanar ou só se tá só brefando. Pareceu a coada. Cadê o leite? A churrada continua na trilha, galera. Pra cima, a bolinha, a roleta. A roleta tá mais na frente, puxando a trilha. A bolinha tá atrás aqui, ó. E olha o clima aí, como que tá bonito pra chuva. A visão aí. A gente manda um morro aqui. A churrada tá pra cá, pra cima. Acho que eles vão tirar ela. Se não chover antes, eu tiro ela. Aqui é o tampinho pra balu, cachorrinho novo aqui e o outro aqui. Tá o rolete já rolando a trilha. A trilha vem de longe. Essa trilha já rodou demais. Ela já foi lá naquela árvore grande lá, ó. Ela começou aqui, ó. Pra baixo aqui. Foi lá e já voltou subindo aqui a serra. Ó, tem uma represa lá. Perto daquela árvore. Se não for pra... Se a coate se correr, não for pra buraco. Ela desce pra represa, ó. Trê tá boa. Cadê o rolete? Acho que ela vai descer aqui. Se achar, ela desce aqui, ó. Provavelmente. Vai pra represa ali. Cadê o rolete? É, galera. Mais uma vez, parece que eu vou largar a caçada por causa da chuva. A chuva tá tirando aqui, ó. A chuva vem forte ali, ó. E eu trouxe uma proteção aqui nesse telefone. O rolete tá tirando. A tria tá boa. Os dois tirando aqui. O rolete é bolinha. Só que a água vem forte aqui, ó. Vou ter que tirar eles. Tão um pouco longe de casa. E eu não trouxe nem a proteção pro telefone. Cadê o rolete? Se achasse agora, era bom. Alto. Pra cá serra, pra cá serra também. E pra ali chuva e serra também. Infelizmente tem que largar a caçada. É isso aí, turma. Valeu aí. Até o próximo vídeo. Quem sabe que não dá certo. Final de semana aí, tem vídeo novo. Já duas caçadas seguidas, só deu água. A trilha tá boa, viu, turma. O tempo fechou, dá uma hora pra outra. Aí fica difícil. Seu zíu, tem que serra real do dia. O que é isso?